João Você consegue entrar nesse pote? Eu tava maluco mesmo, é isso mesmo Aonde? Você consegue entrar nesse pote aqui? Entrar no pote? É Não Sobe ali em cima desse pote Por favor Azeada, eu creio que eu vou cair num buraco de lava Mas vamos lá, vamos lá Por favor, fica em cima do pote Tá Tem que quebrar aqui Meu Deus, o João de Barro Aquele passarinho que faz uma cuia dessa Eu sei, eu sei Isso foi uma coisa que Que Pra cair aqui Calma aí, pô Tô me recuperando Se eu cair eu não ia Gente do céu Dá a Lijão de Barro Nossa, gente Que foi forte, foi forte Que foi forte, foi forte Amém